Enfim, uma nova forma, inclusive, de pensar a história nacional brasileira é trazer a história do trabalho, dos trabalhadores, na sua pluralidade, e, nesse caso, a pluralidade, nesse momento, como eu disse, ela é muito marcada pela escravidão para o cerne da questão, para pensar que essa construção do Estado Nacional Brasileiro não começa no 7 de setembro, não termina no 7 de setembro, e que a história brasileira é e continua sendo uma história muito pautada pelas forças populares, pelas forças dos trabalhadores desse país. Acho que é possível a gente pensar a participação de trabalhadores no processo de independência se a gente trabalhar com as pluralidades. Então, com a independência pensada como um grande processo, que tem o 7 de setembro como um momento importante, mas não único, e também os trabalhadores na sua diversidade, que, nesse período da história brasileira, era marcada pela forte presença da escravidão, que, inclusive, foi, enfim, um dos alicerces da construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, se a gente pensar num processo de independência do Brasil, a gente tem que retomar, pelo menos, desde a chegada da família real em 1808, e de uma ampliação da força trabalhadora brasileira nesse período, quer sejam os trabalhadores escravizados, mas também dos libertos e aqueles que já nasciam livres, muitos deles negros ou chamados pardos, mas outros tantos, pobres e brancos, que estão também vivenciando esse momento de transformações políticas, e estão também acompanhando os processos que estão se dando tanto em escala global, mas também em escala regional e local, e, por outro lado, pensar com mais relevo nesse processo que se dá depois do 7 de setembro, ou seja, os processos, as guerras de independência que efetivam a soberania nacional brasileira. Se a gente tomar nesse diapasão, nós temos uma forte participação popular, que é, na verdade, o que dá tônica para essa vitória das forças brasileiras, agora brasileiras, recém-nascidas brasileiras, sobre as tropas portuguesas. Por mais que a gente tenha uma oligarquia das elites provinciais articulando os projetos políticos nesse momento, com a força de Dom Pedro I, a gente tem, nessas localidades e nessas grandes regiões brasileiras, também a atuação desse popular, que é plural e é diferente, a depender de que região do país a gente está falando, e que tiveram papel fundamental nesse processo de expulsão dos portugueses, mostrando que já havia, que já existia e que isso se intensifica nesses anos pouquíssimo anteriores ao 1822 e nos anos subsequentes, esse sentimento de brasilidade, que está em construção, mas que já tem uma herança, já tem, digamos, uma certa raiz e que vai se construindo durante esse processo. O Haiti foi um fenômeno que, sem sombra de dúvida, teve repercussões na história brasileira, tanto nesse período inicial do século XIX, ainda da família real, mas também nesse processo de independência do Brasil na década de 1820. A gente pode pensar em dois caminhos para essa presença do Haiti. Por um lado, a gente tem, nessas primeiras décadas do século XIX, isso vem sendo trabalhado muito pelo professor João José Reis há bastante tempo, uma série de levantes de escravizados que estão em diálogo com aquilo, com o ineditismo que o Haiti significou para toda a modernidade, para todo o mundo atlântico, que é a construção de uma república feita pela mão de homens e mulheres que eram escravizados, que aboliram a escravidão e construíram essa república, que é a Segunda República das Américas, revelando, assim, não só as violências do antigo regime, mas também as violências e a estruturação racial desse mesmo antigo regime. Então, esses movimentos, essas sublevações de escravizados que acontecem de forma meio que sistemática nessas primeiras décadas do século XIX, elas, em certa medida, estão em diálogo com o que o Haiti poderia representar. O Haiti é uma realidade que acaba sendo conhecida pelos escravizados aqui no Brasil e que, para alguns, pode até servir como modelo, como mestre divino, em Pernambuco, mas isso acontece um pouco mais para frente da história brasileira, na década, no meados, na década de 1840. Mas eu, nas minhas pesquisas do mestrado, próximo, na década, se eu não me engano, foi em 1810, que eu encontrei um documento no qual um escravizado começa a berrar pelas ruas do Rio de Janeiro, que ele mataria todos os brancos, que os seus irmãos negros chegariam numa alusão direta ao Haiti, e ele é pego pelas autoridades, é preso e é morto logo em seguida, para que as autoridades brasileiras deixassem bem evidente qual era o castigo para qualquer tipo de tentativa de sublevação a lá o que aconteceu com o Haiti. Ao mesmo tempo, a Revolução do Haiti, ela é também tomada como um paradigma do que não deveria ser feito por parte das classes dirigentes, inclusive do Brasil. Então, de certa maneira, o Brasil já tinha, em período colonial, uma tradição por parte dessas oligarquias de dificultar, de criar mecanismos que dificultassem uma aproximação desses escravizados africanos das suas múltiplas origens. Então, por exemplo, a compra de africanos em diferentes regiões do continente era algo que era ensinado de pai para filho, sobretudo entre os grandes proprietários, justamente para dificultar possíveis insurreições de escravizados. E, além disso, o Brasil fez da carta de alforria uma espécie de válvula de escape. Isso, quando eu digo Brasil fez, eu estou dizendo, enfim, os órgãos que estão administrando o Brasil, tanto no período colonial, e essa aprendizagem vai ser ressignificada durante o processo de construção do Estado Nacional Brasileiro. O que significa dizer que o Brasil tem um dos maiores índices de alforria do continente americano. Isso, se comparado ao número de homens e mulheres na condição de escravizados, é muito baixo. Gira entre 1% a 3% do total da população escravizada que consegue obter a sua alforria, seja por compra, seja, enfim, por uma decisão senhorial. Mas, se comparado a outras localidades do continente americano, esse percentual é significativo. Isso mostra uma opção que essa cenite dirigente brasileira fez em mostrar para esses escravizados fossem africanos, fossem nascidos aqui no Brasil, que a liberdade estava no horizonte de expectativas desses homens e dessas mulheres. Isso, como eu disse, é bom reforçar, não significa dizer que um número significativo de homens e mulheres escravizados tenham conseguido comprar alforria. O percentual é baixo, e a imensa maioria dos homens e mulheres que nascem na condição de escravizados ou que chegam aqui do continente africano nessa condição morrem como escravizados. Mas, quando você tem uma dinâmica social que ainda não estava sendo legislada da forma correta, mas que tinha uma longa tradição para a obtenção da alforria, o que nós temos é uma possibilidade de conseguir a liberdade sem, em última instância, colocar sua vida em risco. Porque se encaminhar para uma sublevação aos moldes do Haiti é assumir a possibilidade da morte iminente. Então, quando você tem a possibilidade de conseguir sua liberdade sem que a morte esteja no seu calcanhar ou no seu cangote, isso acaba também se transformando numa espécie de estratégia também desses escravizados que vão criar outros, muitos caminhos para obter essa alforria. Essa percepção, ela esteve na estruturação desse Estado Nacional Brasileiro, que se, por um lado, apostou fortemente na escravidão no momento em que a instituição escravista estava sendo abertamente questionada pelo crescente movimento revolucionista. Ao mesmo tempo que você tem esse paradigma e esse medo de possíveis Haitis pela América, essa aposta na escravidão, ela só foi possível porque ela foi muito bem costurada. Porque ela tem, dentro dessa aposta, faz parte dessa aposta, saber que um percentual desses escravizados será alforriado. Saber que a Constituição Brasileira, outorgada em 1824, prevê que os filhos dos libertos, e que até mesmo os libertos, tenham algum tipo de participação política. Então, você tem uma estruturação de um Estado que, ao mesmo tempo, liberal e escravista. E essa junção, esse combinado que acaba sendo feito e que estrutura o Estado Nacional Brasileiro pelos próximos 75 anos, ela é fundamental para a manutenção da escravidão e, sem sombra de dúvida, essa manutenção tem como o antiparadigma justamente a revolução do Haiti.